Escolhe aí o pincel, né, que você pinta os seus desenhos, escolhe uma cor, a cor que você quer que seja o seu lineart, e pinta. Olha a diferença que dá. Quando você pinta seu lineart, dá a impressão que o seu desenho fica mais 3D, assim, mais saltado da tela. Inclusive, é uma técnica da Disney, sabia?